Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Tenham todos uma noite renovadora e harmoniosa. Esperamos que hoje tenha sido um dia com muitas graças. Ficamos muito felizes em contar com a sua presença para a nossa oração da noite de hoje, 30 de julho, terça-feira. Amado grupo, na oração de hoje, vamos rogar ao Senhor para que todos os caminhos sejam abertos a muitas vitórias e conquistas, em todas as áreas da vida. Que na sua vida pessoal e profissional, você alcance seus objetivos. Pedimos uma bênção sobre todos aqueles que buscam um trabalho. Possam todos encontrar uma boa colocação profissional, com um emprego honesto, e consigam viver com dignidade e segurança. Que este momento de oração traga forças e confiança nos seus projetos. Amém. Você nos ajuda muito, ao se inscrever no canal. Pedimos que envie esta oração para outras pessoas. Agradecemos muito a sua cooperação. Amado grupo, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, e rogar com humildade por muitas oportunidades, de trabalho, e sucesso para todos. É uma grande graça e alegria, ter um trabalho que nos sustente, trazendo o alimento para nossa família, além da segurança e conforto. Por isso, pedimos ao Senhor, que todos aqueles que precisam, consigam encontrar uma ocupação digna, honesta e justa. Ó Deus, que és o caminho, a verdade e a vida, peço que me ajude a abrir os meus caminhos, que eu possa encontrar as oportunidades que preciso para crescer e prosperar, que eu possa ter coragem para enfrentar os desafios que surgirem e sabedoria para tomar as decisões certas, Senhor, que eu possa ter fé em ti, e em mim mesmo. Que eu possa ser abençoado com amor, paz e felicidade. Amém. Também oramos para que você, que já tem o seu emprego, consiga manter uma boa relação com seus colegas de trabalho, vivendo num ambiente alegre e feliz, onde todos trabalham em conjunto, na mais perfeita harmonia. Amém. Grupo amado. Ore com fé e gratidão, ao anjo da guarda. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, Possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila. Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia. Eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre, por vós amado. Senhor Deus de bondade, Nesta noite terça-feira, Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, Pelo alimento à minha mesa, Pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, Que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a tua paz, Doarante o dia, E agora durante nosso descanso. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, Discussões, As guerras, A violência e tudo o que possa nos prejudicar a paz de uma noite calma e feliz. Enche nossos corações com o teu amor infinito. Como São Francisco de Assis, Eu te peço, E fazei-me, Senhor, Instrumento de vossa paz, Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, Na força e na unidade do Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, A todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Assim seja. Amém. Aquele que habita, No esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, O meu refúgio, A minha fortaleza, E nele confiarei. Porque ele te livrará, Do laço do passarinheiro, E da peste perniciosa. Ele te cobrirá, Com as suas penas, E debaixo das suas asas te confiarás, A sua verdade, Será o teu escudo, E broquel. Não terás medo do terror de noite, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste, Que anda na escuridão, Nem da mortandade, Que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, E dez mil à tua direita, Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, És o meu refúgio, No Altíssimo, Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, Dará ordem a teu respeito, Para te guardarem, Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para que não tropeces, Com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, Calcarás aos pés, O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei, Pô-lo-ei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, E eu lhe responderei, Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei, E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, E lhe mostrarei a minha salvação. Querido Deus, Aqui estou, O dia terminou, Quero orar, Agradecer, O meu amor eu te ofereço, Te agradeço, Meu Deus, Por tudo que tu, Meu Senhor, Me deste. Guarda-me a mim, A minha família e aos meus entes queridos, Muito obrigado, Meu Deus, Por tudo quanto me deste, Dás e darás, Amém. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo, Assim seja. Meu Pai, Agora que as vozes silenciaram E os clamores se apagaram, Aqui ao pé da cama Minha alma se eleva a ti Para dizer, Creio em ti, Espero em ti, Amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, Se os impulsos egoístas me dominaram, Se dei lugar ao rancor ou à tristeza, Perdão, Senhor, Tem piedade de mim. Se fui infiel, Se pronunciei palavras vãs, Se me deixei levar pela impaciência, Se fui um espinho para alguém, Perdão, Perdão, Nesta noite, Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma A segurança de tua misericórdia, Tua doce misericórdia Inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, Porque fuste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, Invisível, Carinhoso, Envolvente, Cuidaste de mim como uma mãe, Em todas estas horas. Senhor, Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, Sossega o meu espírito, Solta as minhas tensões, Inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, Enquanto eu me entrego confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira. Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. Permaneça conosco em oração, Deixando o seu like, Se inscrevendo em nosso canal, E compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, Que o Senhor te abençoe, E aos seus afetos, Agora e para sempre. Amém. Amém.